É, vai votar no Ciro agora? Você viu o Ciro Games? Sem crítica, só uma pergunta. É, tem uma visão de mundo diferente da dele. Ele é nacional desenvolvimentista. Mano, eu acho que... E você é candidato a presidente, o Ciro? O Ciro é candidato há algum tempo a presidente. Eu vi seu vídeo e tal, o bafafá que tá dando aí, né? Sim, tem uma política protecionista aqui no nosso país de, olha, vamos impedir que produto de fora entre pra desenvolver a nossa indústria. E isso que é uma política que várias pessoas da esquerda, os chamados nacionais desenvolvimentistas, defendem, né? De que, ó, a gente só vai desenvolver a nossa indústria como um país emergente, a nossa indústria tá atrás dos países desenvolvidos. A gente só vai desenvolver se a gente fomentar o consumo interno da nossa indústria. Se a gente produzir aqui e aí com os produtos daqui, tudo gerado aqui, a máquina aqui, a mão de obra daqui, todos os insumos vindos daqui, a gente vai desenvolver a nossa indústria. A gente adota essa política desde Getúlio Vargas. Então, já vai fazer um século aí que a gente adota essa política e não dá certo. E não dá certo por quê? Porque o mundo inteiro, as indústrias do mundo inteiro importam pra se desenvolver. Porque uma indústria, pra ser eficiente, ela precisa comprar uma máquina que é mais barata e que produz mais do que aquela que ela tem acesso aqui nacionalmente. Ela compra uma máquina de Israel, ela traz um insumo dos Estados Unidos, outro insumo da China e aí tem um ponto na cadeia de produção que aquela empresa é boa. naquele ponto, ela vai se desenvolver, vai importar todo o resto e é daí que aquela empresa vai se desenvolver. E me deixa muito triste. Eu tava até conversando agora, antes de vir aqui conversar com você, eu tava no consulado de Israel. E uma comparação, né, que o consulado de Israel falou, Pô, vocês tem um paraíso de recursos naturais. Tem muita coisa boa aqui. A gente tá num deserto. O Israel tá, assim, primeiro que Israel é minúsculo. Tem um mercado interno menor que a cidade de São Paulo, em termos de população. Tá no meio do deserto, tem todas as dificuldades. Tá num ambiente de guerra, que o Brasil, assim, não tá há muito tempo, né? Então, o Brasil tem paz, o Brasil tem recursos naturais e etc. Só que a nossa política protecionista impede a gente de se desenvolver. E aí, depois, representantes da nossa indústria vão falar, Ah, mas aí se abrir, vai quebrar tudo aqui, vai perder os empregos, porque a nossa indústria não é competitiva. A nossa indústria não é competitiva porque a gente não tem insumo de fora. Aqui o insumo é mais barato e mais eficiente. E nunca vai se desenvolver enquanto a gente não abrir o mercado. Tem que estabilizar primeiro aqui, né, deixar o pessoal... Você acha que, assim, uma forma, por exemplo, a indústria pra ela se desenvolver é a máquina caríssima que ela vai comprar pra fabricar as coisas aqui. Será que zerar o imposto ou deixar o imposto menor, será que seria bom pra... Eu não tenho dúvida disso, com certeza, com certeza. Ele consegue desenvolver aqui mesmo, né? Sim, não só isso, porque tem duas barreiras de proteção, né? Principais, tem mais, né? Mas duas principais. Primeiro, o imposto. É mais caro você trazer uma máquina, muitas vezes inviável. E aí, às vezes, é mais barato você comprar uma máquina que é nacional, mas que sem a tributação é mais cara do que a de fora e que produz mais caro e com menos qualidade, né? Ou seja, como é que a gente vai desenvolver a indústria brasileira obrigando o consumidor brasileiro a consumir um produto mais caro e de menor qualidade? Ah, que maravilha, né? Isso é terrível. Depois não sabe que todo mundo quer buscar um subterfúgio pra importar coisa, quer colocar muamba na mochila e trazer. É óbvio, porque o sujeito tá pagando imposto abusivo. Você tem? E aí, tem uma aula muito interessante, mais uma vez, desse economista chamado Milton Friedman, que é o Prêmio Nobel de Economia, né? Que ele fala sobre o incentivo econômico pro crime, né? Não existe melhor maneira de você lidar com o crime do que a prevenção, do que você ter leis que são justas e que por isso, por serem justas, as pessoas cumprem, né? E existe um pacto social ali que é cumprido. Muito bem. No século XIX, a Inglaterra era conhecida por ter os servidores públicos mais corruptos do mundo. Era conhecida por não ser uma terra séria, né? Ser uma terra de contrabandista, ser uma terra de criminoso. E por quê? Porque a Inglaterra tinha uma lei chamada Lei de Cereais, que impedia que ela importasse cereais. Só que a população queria consumir e a produção nacional não era suficiente. E aí o que o sujeito fazia? Pagava propina pro servidor público pra poder trazer o produto. Pagava propina pro servidor público pra poder trazer esse imposto, ou pra poder pagar menos imposto. Você tinha um incentivo econômico, porque tem uma demanda. Essa demanda vai precisar ser atendida de alguma maneira. Se não for legalmente dentro da lei, ela vai ser atendida ilegalmente. E aí, o que aconteceu? Como é que a Inglaterra começou a ser respeitada como um estado, nação, em que os servidores são honestos, quando essas barreiras foram derrubadas? Quando foram anotadas medidas em que era possível você trazer coisa de fora, que era possível você exportar? Porque aí, por que eu vou pagar propina pro servidor, se eu não tenho mais dificuldade pra importar? Precisa mais. Exatamente. Então, é um negócio, é um problema estrutural que a gente tem no Brasil, e que aí o contrabando, a população recorre ao contrabando pra ter um produto a preço acessível, mas ao mesmo tempo, com esse contrabando, financia crime organizado, e um sujeito que vai cometer um crime violento depois, e vai fazer tráfico de armas, e vai dominar, vai ter uma milícia, vai dominar determinado território. E aí, a população mais pobre é refém de um Estado que cobra demais dela, ela tem de recorrer à informalidade pra trabalhar, o cara pra vender água na rua não consegue o registro, porque é caro demais ele se registrar, pra ele pagar, e aí, então, ele trabalha ilegalmente, se a polícia pega, apreende os produtos dele, aí ele apanha, e aí, quando ele vai, e aí, quando ele precisa consumir, ele vai consumir no contrabando, porque ele não tem dinheiro pra consumir no mercado formal. Ele não consegue nem trabalhar, né, porque vender ali o produto dele, e você falou que, às vezes, pra se regularizar é caro demais, e a pessoa não consegue. E todos os países, isso, assim, eu acabei de ler um livro agora, muito bom, chamado Fatos e Falácias da Economia, do Thomas Sowell, que também é outro economista, esse tá vivo ainda, genial, também da Escola de Chicago, e diz, lei e ordem é fundamental pra que um país se desenvolva. Agora, só há lei e ordem quando as pessoas respeitam a lei, e a lei só é respeitada quando não existem incentivos econômicos pra você descumprir a lei. Porque quando tem um incentivo econômico, você pode fazer o que você quiser. Por exemplo, nessa questão das importações, de, ah, comprei uma coisa na Shopee, né, AliExpress, AliExpress, etc. Só 2% das cargas são fiscalizadas. O que significa que se o governo federal amanhã resolver chamar um concurso público, olha, vamos quintuplicar o número de servidores da receita, a doaneira que vai ficar lá nos portos e vai ficar averiguando tudo, e etc e tal, beleza, vamos fiscalizar 10%. Não tem fiscalização que segure um incentivo econômico pra cometer um crime. Abaixar os impostos, né, pra todo mundo, né, pras pessoas e pras empresas, né. Mas aí vem o lobby da indústria, e eu não tô falando de toda indústria aqui, tem exceções, mas de setores da indústria que não, que querem que a gente continue refém dos seus mesmos negócios. Banco no Brasil, mesma coisa, por que que os bancos brasileiros não são fenômenos internacionais? Você não tem um banco brasileiro indo pra fora do país, né, com raríssimas exceções e prosperando na Europa e prosperando nos Estados Unidos? Porque sabe que lá vai encontrar mais concorrência. É, lá tem muito mais. E prospera no Brasil cobrando o que cobra de juros no cartão de crédito. Imagina, gente, juros de cartão de crédito e juros de agiota. Eu ouvi falar, se não me engano, o pessoal dá uma procurada no Nubank, eu acho que foi pra Nova York, alguma coisa assim, tinha muitas tages, não sei o que, não tá se dando bem lá. Se eu não me engano, gente, é isso mesmo? Eu não sei como é que tá o Nubank, mas o Nubank, assim, pra mim, pelo menos é um exemplo, é um bom exemplo de fintech que conseguiu diminuir os custos de transação. e fazer com que as pessoas tivessem mais opção fora desse mercado fechado bancário que a gente tem. Mas o Nubank ainda é pequeno, frente a... Gradesco, outras marcas gigantes. Outros grandes brancos que dominam o mercado. Inclusive os bancos estatais, né? Às vezes, os parlamentares de esquerda dizem, pô, mas aí tem o cartel bancário e tal, que é o mercado financeiro malvadão, é iniciativa privada querendo roubar do mais pobre, mas peraí, dois dos maiores bancos que concentram o mercado é o Banco do Brasil e a Caixa. E são os dois, né? Não é, não é, e eles ainda, para além da proteção do Banco Central que os bancos privados têm de regulação e etc., de dificuldade que você tem para você emprestar dinheiro, eles ainda têm reservas de mercado que legais, né? Que a lei impõe e que os bancos privados não têm. Por exemplo, FGTS. Só a Caixa pode administrar FGTS. Nenhum outro banco pode administrar. Crédito rural, muitas vezes, fica concentrado no Banco do Brasil. Então, a gente tem um sistema feito para manter quem é rico, rico, deixar o mais rico, mais rico e o pobre, mais pobre. Nossa, que coisa, não, meu Deus. Devia ter mais bancos mesmo, mais opções, porque às vezes a gente sente ali na mão de tão poucos, né? Exatamente. A gente fica ali, refém. Eu lembro quando não existia Sintex, não existia Nubank, hoje me conto é Nubank e tal. Eu tinha em outros bancos, assim, e direto tinha que ir lá resolver problema e juros, não sei o quê, e gerente nunca sabia de nada. Terrível. Já Nubank, não tem problema. não é propaganda, mas é bom para caramba. E aí, você espontaneamente quer e usa e gosta e é isso que deveria ser propiciado no nosso ambiente. Por que o Nubank conseguiu se desenvolver? Porque se desenvolveu num ambiente desregulado, que é o ambiente de fintech. Fintech, ele não precisa cumprir as mesmas exigências que um banco precisa cumprir. Para você ter um banco no Brasil, o seu banco, por exemplo, precisa ser nacional. Eu não posso ter um banco municipal, como é muito comum nos Estados Unidos, um banco estadual, regional, porque isso diminui as taxas de juros. Por quê? Porque quando o banco está mais próximo da pessoa, ele conhece a pessoa, ele sabe se a pessoa vai pagar ou não vai pagar e aí ele consegue entregar uma taxa de juros muito menor. Hoje não, são grandes bancos que estão distantes dos clientes, ele não sabe para quem ele está emprestando dinheiro, ele tem os números lá, mas ele não conhece a pessoa. Diferente de um banco municipal ou muitas vezes de um banco estadual, que o gerente do banco encontra o outro no bar e aí sabe, se o cara está no bar, esse item cheio na cara não vai pagar nunca. Não vai. Então isso aí eu já subo a taxa de juros. Essa proximidade que também poderia diminuir o que a gente chama de spread bancário, o custo do dinheiro nos bancos, também é outra dificuldade que o Banco Central impõe e que não dá. E também você não poder, qualquer pessoa jurídica poder emprestar dinheiro, que também acho uma bobagem. As pessoas jurídicas têm capacidade para emprestar dinheiro sem necessariamente ter aquilo como sua atividade principal, ser um banco, mas ser uma empresa que empresta dinheiro para outra empresa. Eu acho que não tem problema. Se tem dinheiro e vai emprestar, eu acho que não tem problema. Ou quer naquele negócio de adiota. Não, hoje não pode. Hoje é proibido uma empresa emprestar dinheiro para outra sem ser banco. e vai emprestar dinheiro E vai emprestar dinheiro para outra sem ser banco. E vai emprestar dinheiro